Fala galera da Mob Auto, mais uma novidade aqui, mais um Mob Auto Avalia e agora a bola da vez é o Jeep Commander. A vinheta vai tocar e fique aí que a gente vai contar tudo sobre essa novidade. Bom, olhando aqui na frente, já dá pra gente ver aqui a semelhança com o Jeep Compass, né? Já saiu umas imagens antes do lançamento oficial e a gente já pôde perceber como ele é a cara desse irmão menor aí. E não só isso ele tem de igualdade com o Jeep Compass, a plataforma é a mesma. A mesma plataforma de Jeep Compass, Jeep Renegade e Fiat Toro é usada aqui no Jeep Commander. E os seus concorrentes aqui no mercado são, além do Tiggo 8, do Volkswagen Tiguan, que são SUVs compactos do tipo D, que são esses maiores com sete lugares, ele também quer batalhar com Toyota SW4 e Chevrolet Trailblazer, tirar uma lasquinha desses carros maiores aí, que tem a cabine sobre chassi, né? E não uma estrutura monobloco, como é o caso do Commander, do Tiggo 8 e também do Volkswagen Tiguan. Bom, vamos começar falando aqui da dianteira do Jeep Commander. Bom, aqui a gente já pode perceber a grade, que é característica da marca, com as sete divisões. E aqui os faróis full LED, que tem um desenho inédito e exclusivo aqui para o Commander. E logo acima deles tem uma faixinha ali que é a seta dinâmica. Aquela que corre, né? A gente está acostumado a ver em SUVs mais premium. Aqui embaixo, a gente vê também a luz de condução diurna, que também é em LED, e ela é interligada por essa linha aqui, em aço escovado, que mantém as duas luzes de condução diurna interligadas. E elas ficam posicionadas logo acima do farol de neblina. Outro ponto interessante dessa versão aqui que a gente está falando, que é a Turbo Diesel, é que aqui embaixo ele não tem um acabamento tão rebuscado como na Turbo Flex, na verdade sofisticado como na Turbo Flex, para manter aquele visual mais urbano, que no caso da Turbo Flex diminui um pouco o ângulo de entrada. Essa versão aqui promete ser mais parruda. Por isso que aqui embaixo a gente vê um acabamento um pouco mais erguidinho, que aumenta o ângulo de entrada do Commander. Agora a gente vai falar lá da lateral. Bom, falamos aqui da dianteira e agora a gente vai para a lateral. Uma primeira característica que a gente percebe aí que o Commander tem para parecer mais o Grand Cherokee do que o Compass é o acabamento das caixas de roda. Na verdade esse acabamento, ele cumpre todo o perímetro aí da carroceria. Aqui na versão Overland, que é a topo de linha que a gente está avaliando aqui, ela é da cor da carroceria, diferente de outros SUVs aí do mercado, que tem em plástico preto, naquele plástico rígido, que é bem comum. Esse plástico rígido, ele vai estar presente na Limited, certo? Mas aqui na Overland, esse acabamento é mais sofisticado, então é da cor da carroceria. Outro ponto interessante é a roda de liga leve com 19 polegadas, uma polegada maior do que na versão de entrada. E também um ponto bem interessante, na verdade, é que por mais que ele pareça bastante com o Compass, o Commander ficou com entre-eixos mais alongado. Isso é muito bom para aumentar o espaço interno e o conforto de quem vai lá dentro e também para melhorar o acesso para a terceira fileira de passageiros, que geralmente é complicada em carros desse porte. Bom, ponto curioso e uma característica importante é que a porta traseira abre em quase 80 graus, que junto do entre-eixos maior, ajuda os passageiros lá da terceira fileira a acessar o veículo. Bom, agora a gente vai falar ali da traseira. Bom, a gente já fechou a lateral aqui e vamos falar da traseira. Se lá na frente a gente viu bastante semelhança com o Compass, é aqui que o Commander mostra a sua personalidade. O visual aqui no balanço traseiro é mais inspirado no Egoner, que é um Jeep, um SUV também da Jeep, vendido fora do Brasil, de porte maior e que é mais sofisticado, tem um ar mais premium. Por isso que a gente vê essas lanternas exclusivas que a gente nunca tinha visto em um outro SUV da marca aqui e a luz de ré que fica alojada no para-choque. A assinatura aqui é diferente do Compass, não vai ficar aquele 350TD, até porque esse motor é recalibrado e a gente vai contar já já. E aqui, dentro do porta-malas, a gente pode ver como fica a situação do bagageiro com os sete lugares acionados. Embora ele tenha o maior compartimento da categoria entre os SUVs do tipo D que tenham a opção de sete lugares, aqui o bagageiro é menor do que o do Jeep Renegade. E se a gente já viu tudo aqui fora, bom, basta a gente ir lá para dentro para contar como fica o espaço interno. Bora lá? Bom, com o visual ali já cantado ali no lado de fora, vamos contar como é aqui dentro. E antes de mostrar acabamento e tudo mais, a gente vai ver como fica para entrar ali na terceira fileira. Bom, o acionamento aqui é simples, puxa aqui no encosto, ele vai tombar e você também pode fazer ele correr nos trilhos. Tudo certo. Bom, antes da gente tentar essa aventura aqui na terceira fileira, vale lembrar que eu tenho 1,87 de altura. Vamos ver como fica ali atrás para mim. Bom, para entrar aqui, um pouco complicado para quem tem a minha altura. Sentado, falta espaço para a cabeça e os joelhos ficam muito erguidos e sem apoio. Então, para uma pessoa da minha altura, aqui não fica confortável o suficiente. Mas, para pessoas menores, para crianças, aqui pode ser ideal. e tem até porta-copos dos dois lados aqui, para acomodar bem quem vai aqui nessa terceira fileira. Bom, feito isso, vamos para a da frente agora. Terminamos de ajeitar aqui o encosto da segunda fileira e a gente vai entrar aqui para ver como fica o espaço interno para os passageiros daqui. Bom, o banco da frente está ajustado para uma pessoa da minha altura, eu estou em 1,87 como eu já havia dito. e aqui, sobe no espaço de um palmo fechado aí para os joelhos, só que aqui na cabeça fica um pouco comprometido para quem tem a minha altura. Porém, quem vai aqui atrás ainda tem revisteiros aqui atrás dos dois encostos, saída de ar-condicionado para a segunda fileira, portas USB para carregamento lento, aqui dá até para ajustar o ventilador do ar-condicionado. E além de tudo, conta com duas tomadas aqui, uma de carga lenta e outra convencional daquela três pinos para quem vai na segunda fileira. Bom, aqui a gente já pode ver que o acabamento, assim como ali atrás, ele é igual ao da primeira fileira, mais sofisticado, em couro, com costuras aqui mais sobressalentes e acabamentos aqui nas laterais em suede. Bom, agora vamos pular mais uma fileirinha e vamos ali na frente contar como funciona. Mas agora a gente vai no banco do motorista. Bora lá! Pá, últimos metros aqui da parte interna para a gente já falar do teste, falar de como roda esse motor. E seguinte, logo de início a gente já consegue perceber como o acabamento aqui é superior ao do Compass. Aqui tem uma faixa de suede macio ao toque e também aço escovado e uma linha bronzeada aqui que deixa o Commander mais sofisticado. Aqui em cima, todo o painel é macio ao toque também. Já aqui, a semelhança com o Compass. A gente tem um volante que é igual ao do SUV menor, painel de instrumentos também e a central multimídia que também é igual ao do Compass. Esses itens de série, versões e os preços vocês podem conferir no link que eu deixei aqui embaixo na descrição e aí vocês vão ter todos os detalhes e também saber como funciona todos esses itens. Assim como os sistemas autônomos que a gente vai comentar mais pra frente nos testes aí no vídeo mas que vocês já podem conferir tudo nesse link que está aqui na descrição. Bom, pontos interessantes aqui internamente nessa versão que é diesel é que nós temos o carregamento por indução que é de série vai ter em todas as versões aqui e diversos porta-copos tanto nas portas quanto aqui na parte central onde você pode já deixar certinho aqui encaixado a chave que é presencial e a partida por botão e também além dos porta-copos tem um nicho aqui que é certinho pro celular. Bom, o apoia-braço é personalizado ele tem assinatura Jeep 1941 e aqui dentro tem uma espécie de cestinha aqui pra você guardar moedas chaves pra você não precisar ficar colocando a mão lá no fundo quando precisar de alguma coisa que você precisa mais fácil o freio de estacionamento eletrônico e aqui você faz todo o controle de controle de descida de tração 4x4 e tração 4x4 com reduzida aqui nessa versão a diesel que é o diferencial pra 1.3 turboflex esses comandos aqui você não vai encontrar nela certo? E bom se a gente já viu tudo aqui dentro o importante mesmo é a gente colocar esse monstrinho aqui na pista no caso do diesel no circuito off-road e ver do que ela é capaz bora lá? tinha falado que a gente ia pra pista mas eu tinha esquecido de falar de uma coisinha aqui e talvez a mais importante o motor turbo diesel aqui no commander ele foi recalibrado e tá entregando mais torque são 3 quilos a mais do que a gente vê aí no Jeep Compass segundo a Jeep a mudança tá na turbina ela foi alterada e é ela responsável por entregar mais força aí pro commander nas arrancadas agora sim a gente vai poder ir lá e testar esse monstrão na pista e é isso que a gente vai fazer agora bora lá? bom galera agora o teste é aqui no jeito mais legal de se testar um carro 4x4 com motor turbo diesel que é no circuito off-road aqui a gente tá numa parte meio de floresta onde a gente tá encarando uns obstáculos mais naturais e uma coisa bem interessante aqui que a gente já percebe logo de cara é que o isolamento acústico aqui da cabine é muito bom porque a gente tá passando por diversos obstáculos são vários chacoalhões na cabine e a gente continua aqui não num silêncio total mas com ruído baixo até mesmo do motor diesel que tá aqui na frente que a gente conhece sabe bem que tem um barulho aí maior né então essa parte de isolamento acústico é realmente muito interessante é outro ponto é que que a gente ainda não pode testar toda essa potência né esse torque a mais que na verdade são só 3kg de torque né esse motor aqui é o mesmo usado na Fiat Toro e no Jeep Compass como a gente já vem falando aí só que pro Jeep Commander ele teve uma recalibração pra oferecer 3kg a mais de torque segue com 170 cv de potência mas aí ganha um pouquinho mais de força e a gente vai ver isso já já porém uma coisa bem interessante que a gente já pode ver aqui é que as suspensões que são McPherson né independentes aí nos dois eixos elas funcionam muito bem nesse caso elas são praticamente a mesma coisa do Compass porém segundo o que a gente viu aí com a Jeep elas foram só recalibradas aí até pra suportar a terceira fileira de assentos lá atrás né que também vai aumentar o peso né e também o novo peso quer dizer o peso do Commander né que pode chegar aí até quase duas toneladas na versão mais equipada a diesel aqui vocês já viram que deu uma boa chacoalhada um outro obstáculo aqui e a gente vai vendo que ela trabalha muito bem embora pareça uma a gente vê muito isso a gente vê esse tipo de suspensão aí no Renegade que é um SUV mais urbano né mas aqui no Commander mesmo ele sendo bem grandalhão a suspensão funciona muito bem e mesmo ela sendo recalibrada para ser mais alta ela não não tem aquela sensação de ser molona né como a gente vem muito SUV aí por conta do conforto na verdade não ela segura bem o carro claro que isso a gente vai ver na pista mais tarde porém aqui ela já está cumprindo muito bem o seu papel bom agora a gente chegou numa nova etapa aqui que é uma descida de 45 graus já acionamos aqui o controle de descida e também o controle de velocidade de descida e aí agora a gente vai ver como o Commander vai nessa parada então as instruções aqui são pra gente entrar uma boa aqui meu Deus pode frear freio completamente pode soltar pode tirar o pé do freio tire o pé do freio isso pode esperar e ele vai descendo sozinho bom pra vocês entenderem eu pisei totalmente no freio o carro ele parou completamente e agora ele está descendo sozinho eu não estou com o pé no freio só estou controlando aqui a direção vale lembrar como a gente disse ali a pouco que é uma rampa de 45 graus então a gente está bem inclinado eu acho não sei se vocês conseguem perceber aí de casa mas a gente está bem bem inclinado passamos aqui por um novo obstáculo chegamos ao fim aqui bom acabamos de descer ali a rampa de 45 agora a gente vai enfrentar uma rampa agora subindo de 30 graus vamos ver como ele vai eu não sei como vocês estão a percepção de vocês em casa mas a sensação é que está subindo uma ladeira urbana normal e lembrando que a gente está no circuito aqui todo de terra acho que dá pra ver um poeirão aí atrás e seguimos bom agora a gente vai pra uma outra etapa aqui e essa daqui sinceramente está me deixando um pouco mais preocupado porque é realmente uma escada a gente vai subir uma escada com o commander aqui vale lembrar que ele tem um ângulo de ataque bem grande é quase igual ao de SW4 por exemplo bem maior do que os da categoria de SUVs compactos do tipo D e bom bora lá vamos ver se ele sobe aqui a instrução é a seguinte pé no fundo e ele não vai quebrar não então bora lá meu Deus parece que vai escalar uma parede velho surreal isso muito bom é muito muito legal ver como a suspensão trabalha e também os pneus na hora que a gente já entra na quina da escada ele já absorve e aí ele vai trabalhando ótimo que a gente vai tomando vários trancos mas você percebe que ele está trabalhando super bem o conjunto de suspensão e também os pneus e agora a gente está aqui na caixa de ovos já dá para vocês perceberem que que ele está pulando realmente parece uma caixa de ovos aqui o circuito mais um teste aqui do circuito off-road pro commander turbo diesel 4x4 nesse caso aqui o ideal é aliviar um pouco o pé e controlar mais o acelerador e deixar aqui o carro grude no solo e realmente vai muito bem a gente inclusive acabou já o circuito aqui ele agarra muito bem no solo isso também acontece porque ele é mais pesado que o pompas por exemplo né que nem a gente falou é na na versão de topo turbo diesel ele chega aí próximo das duas toneladas e ele enfrentou super bem esse circuito off-road que é um circuito até pesado ali a gente viu subimos até uma escada né então ele vai muito bem muito bem mesmo claro que não dá para a gente saber como ficaria aí a situação se tivesse com sete ocupantes a gente está em dois aqui eu estou com o instrutor da Jeep está me passando todos os toques aí para para eu não fazer nenhuma lambança aqui no circuito mas bom como eu disse não tem como a gente saber como seria com o carro carregado porém aqui em duas pessoas ele vai e vai muito bem muito bem mesmo agora resta a gente saber aí como é o Commander 1.3 Turbo Flex que é o mesmo aí da Fiat Toro e do Jeep Compass esse não é recalibrado é a mesma potência e mesmo torque vocês podem ver aí na tela que a gente já comentou ver como ele se comporta na pista porque esses com 1.3 são mais voltados para o perímetro urbano até por isso eles têm os ângulos de ataque de saída menores e isso acontece porque eles têm um design diferente no balanço dianteiro e no traseiro para esse ar mais de sofisticação aqui no caso do Commander que a gente está aqui dirigindo ele já é mais para o offload mesmo então ele tem esses mesmos ângulos maiores bom galera como eu falei ia ter uma nova parte uma segunda parte do teste aqui com o Commander e estamos nela agora a brincadeira é no estilo Midnight Club para quem gosta de videogame jogos de corrida o teste é noturno certo e é em pista então a gente vai poder sentir bem o desempenho as acelerações retomadas do carro e também quanto arrasta a carroceria afinal a gente está falando aí de um carro de quase 5 metros de comprimento e com 7 lugares certo bom vocês vão ver que eu não sou nenhum piloto então vou andar aqui dentro do meu limite tá esse aqui que a gente está testando agora é o Commander 1.3 Turbo Flex o mesmo motor aí que equipa a Fiat Toro e também o Jeep Compass né é o novo motor aí da Estelantes e ele está presente aqui com a mesma potência e mesmo torque certo bom logo de cara que a gente já consegue perceber que ele tem uma boa aceleração mesmo a gente falando de um carro como eu já havia dito de de 7 lugares e que já parte aí de pelo menos uma tonelada e meia de peso bruto total terminamos a reta aqui depois a gente vê que ele vai super bem e aqui nessa curva logo no final da reta a gente percebe como a suspensão segura bem né esse jogo da carroceria carroceria que é grande e bem mais pesada e mesmo essa essa suspensão mais elevada principalmente ali ali atrás em relação ao Compass né quando a gente olha o Compass e olha o Commander a gente vê que é um pouco mais alto ali na parte de de trás ali no eixo traseiro e a carroceria segura muito bem ela não arrasta nas curvas isso é muito interessante o que é muito legal o que é muito legal nesse carro também é que ele tem além de ter os sistemas aí de suspensão iguais ao do Compass claro muda um pouco né o pessoal aqui da Chip já contou pra gente que muda um pouco em relação ao Compass em relação ao abraço da suspensão e tudo mais por quê? porque esse carro o Commander ele tem bitolas maiores tanto na dianteira quanto na traseira ele é um carro mais largo do que o Compass por quê? pra ele conseguir dar mais conforto lá pra terceira fileira se fosse na largura do Compass o pessoal ficaria mais espremido então ele ele é mais largo e tem bitolas maiores justamente pra dar mais espaço na terceira fileira e isso ajuda na estabilidade do carro também infelizmente nesse percurso a gente não vai conseguir testar como funciona os sistemas autônomos do Commander alerta de ponto cego assistência de permanência em faixa e todos esses itens que você pode acompanhar aqui na nossa avaliação que tá na descrição e também tá aparecendo aí na tela além disso outro ponto que a gente fala sobre o conforto em relação às suspensões esse carro tem o mesmo ajuste daquele que a gente dirigiu ali nos traçados off-road com obstáculos naturais até a escada a gente subiu parecia que a gente ficava na parede então ele é mais que suficiente aí pras pras ondulações pras imperfeições da pista no ciclo urbano o que é um ponto muito positivo claro a gente não sabe como ficam os passageiros lá atrás principalmente aqueles dois que vão lá na terceira fileira porém aqui para os passageiros da frente a sensação é de muito conforto a direção responde também muito bem aos auxílios é quase imediato assistência elétrica e diferente do compass essa daqui não parece tão leve e ela melhora aí a percepção o tato do motorista durante a condução e é isso galera a gente vai fechando aqui o teste noturno vocês podem acompanhar a mob auto nas redes sociais e também seguir a gente claro aqui no youtube só ativar o sininho aí para receber as notificações e também todos os nossos conteúdos claro compartilhar esse vídeo aí com os amigos e com a galera para que a gente possa seguir produzindo conteúdos e trazer ainda mais testes legais para vocês e é isso gostaram do Jeep Commander? deixe seu comentário aí e também fale sobre o carro que você queria ver aqui na mob auto é isso galera grande abraço e até o próximo teste valeu tchau